5 fatores que faz a sua voz mudar definitivamente, para sempre. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo mais para alertar vocês sobre esses fatores, para vocês justamente evitar que sua voz mude, tá certo? Para sempre, ou seja, depois que ela muda, ela não volta ao que era antes, tá certo? Então esse vídeo é mais um alerta, e antes de eu falar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Ponte, eu sou médico otorrino, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. A gente divulga vídeos semanais inéditos falando de temas da otorrino, ouvido, nariz e garganta, sono, apnéia, enfim, são vários temas da otorrino que a gente fala aqui semanalmente, dando dicas e conteúdos interessantes, tá bom, pessoal? Então não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilhe com amigos, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom, pessoal? Então, vem comigo no vídeo! 5 fatores que eu vou falar aqui, que faz a sua voz mudar para sempre e não voltam ao que era antes, certo? É mais um vídeo de alerta, e cuidado para você ter em relação à voz, sabe? Então, assim, se você tem essa preocupação com a voz, esse vídeo vai ser interessante, ou então, se você é um profissional da voz, que usa a sua voz para trabalhar, então esse vídeo vai ser mais interessante ainda. Então vamos lá, pessoal, esse vídeo, realmente, eu venho falar, porque é cada vez mais comum as pessoas reclamarem, doutor, a minha voz mudou, eu quero ter a voz que eu tinha antes e não tenho mais o que é que eu faço, eu já fiz até tratamento com fono, realmente tive poucos resultados, tá bom? Então vamos lá, primeiro fator, meus amigos, o cigarro, certo? O cigarro, aquele uso prolongado do cigarro. Pacientes que usam anos, 10, 15, 20 anos de cigarro, vai ter mudança do padrão vocal, com certeza. Às vezes é porque a pessoa não percebe, ou acha que é da idade que está passando, que a voz está mudando, mas não, o cigarro, meus amigos, ele faz um edema de toda a laringe e das cordas vocais, tá? Inclusive, em estágios até mais avançados, o cigarro causa um edema chamado edema de Heinck, é um edema importante das cordas vocais, então esse edema é mais sintomático na mulher, como eu falei, é devido justamente à mudança perceptível, importante do padrão vocal, né? As mulheres reclamam, ah, Renato, a minha voz ficou masculinizada, ficou grossa, eu atendo o telefone, as pessoas pensam que está falando com o homem, então essa é uma queixa bem importante, afeta inclusive o lado psicológico dessas mulheres, então com certeza o cigarro pode causar isso se utilizados por anos e anos, tá bom? Vamos lá, pessoal, outros fatores, segundo fator, uso de anabolizantes, certo? Infelizmente a gente vê cada vez mais pessoas utilizando esses anabolizantes, e uma das principais consequências é a mudança do padrão vocal, e mais uma vez, meus amigos, isso é bem mais perceptível nas mulheres, certo? O que é que acontece, pessoal? O que é que o anabolizante faz? Ele faz uma hipertrofia da musculatura, dos músculos, e aí, da mesma forma, as nossas cordas vocais têm músculo, têm musculatura que vai ficar hipertrófica, vai ficar hipertrofiada, e aí ficando hipertrofiada, grande, né, hipertrófica, vai mudar o padrão vocal, pessoal. As nossas cordas vocais, elas são, é muito sensível, é muito delicada, e qualquer mudança na sua estrutura ocasiona essa mudança de padrão vocal. E aí, o que é que a gente está percebendo? Homens e mulheres utilizando esses anabolizantes, os homens não têm tanta queixa assim da mudança vocal, mas essa queixa é maior das mulheres, e muitas vezes elas querem fazer algum tipo de cirurgia para afinar a voz como era antes, e infelizmente, pessoal, essa é uma situação bem delicada porque ela não vai voltar ao que era antes, tá certo? Então, muito cuidado quando vocês forem fazer uso dessas medicações. Outro fator que pode mudar definitivamente o seu padrão vocal, os implantes hormonais, e mais uma vez, as mulheres estão na frente aí desses casos, implantes hormonais que a gente também vê, infelizmente, sendo cada vez mais prescritos no dia a dia. E aí, eu sempre oriento, pessoal, consulte um médico ginecologista. Ele é o principal médico que vai melhor indicar, ver se você realmente tem necessidade de fazer algum implante hormonal ou não, porque tem que estar ciente das consequências de que esse implante vai ter, tá certo? Então, muito cuidado. Quarto, pessoal, quarto fator importante que muda para sempre a sua corda vocal, o câncer, câncer de laringe, câncer de prega vocal, tá bom? Inclusive, a rouquidão, a disfonia, é o principal sintoma, é o primeiro sintoma que aparece, realmente, geralmente, no câncer de laringe, certo? No câncer de prega vocal mesmo. O paciente fica rouco, é um rouquidão que não está passando. Geralmente, aquele paciente, lá do início que eu falei, aquele paciente que é tabagista de longos anos, está fumando há muito tempo, e aí evolui com uma rouquidão bem importante. Então, é muito provável que esse paciente tenha algum câncer vocal, câncer na prega vocal e muda a sua voz, tá certo? E mesmo que esse paciente trate, fique livre de qualquer câncer, ele vai ter a mudança da voz, certo? Seja por ter feito cirurgia, em alguns casos tem indicação de cirurgia, ou seja, altera a arquitetura da corda vocal, vai ficar com rouquidão. Seja por radioterapia, porque queima muito essa região, afeta a arquitetura da prega vocal, tá? Então, não tem saída, realmente, vai ficar com rouquidão, tá certo? Quinto e último fator que pode mudar definitivamente o seu padrão vocal, é o mau uso da voz, tá certo? O que é isso, Renato, mau uso da voz? É aqueles pacientes que exageram demais no padrão vocal, é aquele paciente que grita excessivamente, vai para um show com muita frequência, grita, fica rouco com facilidade, vai para o estádio várias vezes na semana, gritando muito. Aquele paciente que vai pregar na igreja, fala bem alto, ou então aquele paciente que, vamos dizer assim, fala demais. Principalmente, pessoal, profissionais da voz, professores, por exemplo, atendentes de telemarketing, o que é mais comum aqui no meu consultório são professores. Imagina só, professor, anos e anos dando aula, manhã e tarde, segunda a sexta, meu amigo, chega uma hora que a corda vocal não aguenta, né? Ela é muito trauma, toda vez que a gente fala, uma corda vocal bate na outra. E isso pode bater tanto, bate, 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 que ela que faz uma machuca, né? Faz uma, como se fosse uma cicatriz na corda vocal. E aí pode aparecer nódulos, caros, fendas, enfim, muitas vezes é até irreversível. E esse professor, por exemplo, pode ser deslocado da sala de aula porque não tem mais condição, não tem mais voz para dar aula. Ou se tem, logo ela acaba, né? Professor, geralmente, no final de semana, ele descansa, a voz até melhora, quando vai na segunda-feira, consegue dar as primeiras aulas. No decorrer da semana, já não aguenta mais. A voz já não sai, já está aquela voz cansada. Ele já, ele faz muito esforço para sair um pouco de voz. E aí, esse caso, realmente, esse profissional da voz que o professor é, geralmente a gente caminha para fazer alguma fonoterapia, para tentar ajustar um pouco ali do padrão vocal. vocal, mas se persistir realmente esse profissional, como, por exemplo, o professor, vai ter que ser deslocado da sala de aula. Tá certo, pessoal? Então é isso. Esse foi um vídeo mais para deixar um alerta. Cuidar da voz, pessoal. Cuidem da sua voz. Evite exagerar na voz. Evite fumar. Evite usar anabolizantes, implantes hormonais sem indicação criteriosa, né? Com certeza, isso vai ajudar você a prevenir e ter um padrão vocal permanente muito bom. Tá certo, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com amigos, com familiares. Não esqueça de deixar os comentários. Tá já, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!